Lía Iraknei, atuou-se vice-ministro da Saúde, Bonifácio Malkoli dos Reis, já foi em participação da inauguração do Centro de Saúde e Posto Administrativo Atabai, município Bobonaro. Bonifácio até tem violência baseada no gênero responsável em uma rotunha, onde ele evita, mas bem, o governo foi mais e precisa estar na fato de prioridade no assunto. Eu espero que o governo continue, mas agora estabeleceu, e a fato é que a gente vai fazer o primeiro socorro, também tem casos de violência doméstica baseada no gênero, não acontece, eu sou demográfico, eu sou demográfico, eu sou do 2016, um terço da população, não tem violência doméstica baseada no gênero, e conta de 33% do cidadão. Então, para assegurar, o pessoal da Saúde tem que ser treinado para que se revele por resposta imediata, quando tem casos de violência, não tem que ser, 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 não tem que ser. Representante do United Nations Population Fund e Timor-Leste, presia a Riffin Cabo-Hatete, lheu-se uma segura dané, ato facilita a vítima cêra nebe a sua violência baseada no gênero e no município de Bobonaro, pela expressa Saida-Maxira-Senti. É importante primeiro saber o problema aqui, particularmente no Bobonaro. Então, nós sabemos no whole of Timor-Leste. É importante ter o setor de saúde linear resposta para casos de violência baseada no gênero, Então, a segurança, a sustentabilidade para o pessoal de São Paulo faz insegura. É importante fazer a forma e ter o pessoal de saúde, ter treinado, para depois ter a capacidade, a assistência e fazer insegura. E depois, as pessoas fazem insegura, a segurança, a sustentabilidade, fazem insegura. E depois, nós temos a missão muito do Ministério da Saúde, para a segurança em nível político, especialmente os membros do Estado, para a segurança, a segurança, a segurança, a segurança, a segurança, a sustentabilidade, para o programa iraném, incluímos o estabelecimento de fatos inseguros, aquisição de equipamentos, e depois, a informação pessoal de São Paulo. E aí, o desafio Barak, mas bem, a gente sente que ataca o desafio BOT, que ataca da laruma, violência brasileira de gênero, que é uma larraia, não dá crime, mas bem, é uma crime. Então, vítima tem que sentir que ataca, tem que o russo ajuda, e nós, tem que, mano, se... E aí, eu acho que a gente tem que ataca agora, é uma coisa que ajuda a gente, e bem, ajuda a comunidade, troca diálogo. E aí, eu acho que a gente pergunta, e mesmo desafia a norma Cira, que é uma coisa que eu acho que é igualdade de gênero, então, eu acho que a gente tem que ataca conforme a igualdade de gênero, uma casa que eu acho que é a Timor-Leste. Então, eu acho que o mundo toma, que é um milhão de atos Lima, mas bem, para a Timor-Leste, um milhão de atos Lima. De dados geral, os pesquisas demográficas no SAUDE, de na Rio de Janeiro, a Sanores-Signem e a Timor-Leste, a Tudu, feito a multa por cento, o Nolores-Sintolo, os idade, o Nolores-Sin Lima, o Nolores-Sia, retangou na violência física, os cirânia parceiro. Violência baseada gênero, a violação de direitos humanos, no problema da saúde pública, não é comum o tipo de violência doméstica sexual, psicologia no economia. Laura Xavier Lamberto da Silva, Giamen.